Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, para você que não é inscrito, aproveita já agora para subscrever-se, ativar o sininho, deixar o like, o comentário após o vídeo já agora vamos fazer acontecer, convide os teus amigos, as tuas amigas para verem este vídeo, partilhe aí, vamos fazer acontecer. Então, agora, roda aí imagens, não, imagens não, é mensagens, uma conversa, um chat da Barbie, não sei com quem, ok, que fala aí da Neyma e nem quer dizer do que estão a falar sobre a Neyma, é pura mentira, a pessoa usou a minha imagem, ok, usou a minha imagem e depois o meu nome, o que é uma coisa normal de se fazer, ok. Eu quando vi isso, vi isso de um amigo hoje, há pouco tempo, porque ele me liga, a Barbie, viste essas coisas que estão aqui a acontecer sobre ti e a Neyma, que coisas, envio-te já no WhatsApp, ele quando me enviou, eu vejo aquilo, eu fiquei assustada, disse, olha, não tenho nada a ver com isso, nem espaço tenho para criar esse tipo de coisas, até jamais farei essas coisas com a Neyma, ok, e depois, no mesmo instante eu ligo a Neyma, mandei, troquei mensagens com a Neyma, estás a perceber, e ela viu, ela no mesmo instante disse, Barbie, estão para usar a Neyma, que me conhece, porque vocês não me conhecem, vocês veem a Barbie, não sei o que, nas redes sociais, a Neyma me conhece, não nas redes sociais, a Neyma me conhece, estão a perceber, ela mesmo disse, Barbie, isso com certeza não tem nada a ver contigo, até porque nem somos nós, aquilo nem tem nada a ver comigo, nem com a Neyma, nem com nada, estão a perceber, ela reagiu muito bem e percebeu-me e ainda disse, amor, deixe, são as pessoas, eu crio inveja nas pessoas, as pessoas ficam aí a falar de mim, não sei porquê, estás a perceber, e deixa estar, e isso, eu até perguntei a Neyma, estão a usar a mim, porquê, para te atingir a ti, Neyma, porque estivemos no momento top, nós as duas, agora, já somos colegas, com certeza é por causa disso, que já estão a usar a tua imagem para me atingir, e nem vão conseguir, porque sei muito bem quem são essas pessoas que vão fazer isso, e que já uma vez fizeram isso com a Neyma no passado, criaram coisas, coisas que não tinham nada a ver com ela, mas tinham colocado o nome dela e também a foto dela, eu mesma estou a fazer agora comigo, para me colocar a intriga com a Neyma, ah, por favor, a Boica, a Neyma sabe muito bem como é que eu sou, nesse aspecto, e ela percebeu que isso não tem nada a ver comigo, e ainda desmentiu, me deu muita força para continuarmos a brilhar, a sermos felizes, porque é para isso que nós estamos aqui, ok? Então, e eu também já dei essas provas a essa pessoa que me procurou, que vai poder mostrar aí para vocês, ok? Eu não tenho nada a ver com isso, eu estou muito bem com a Neyma e ela também comigo, então, por favor, pelo menos atingir a Neyma através de mim, vocês não vão conseguir, vão tentar, mas não vão conseguir, ok? E pronto, está aí, está esclarecido, para quem receber algum screenshot, ou para quem já recebeu, é tudo fake, elas são amigas, são irmãs, então, está aí o esclarecimento desta notícia, desta, destes screenshots que vão circular por aí, elas são amicícias, nos primeiros dias fizeram um brinde aqui no Sucesso, já eram amigas de lá, do, 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 do canal, do outro canal, já éramos colegas, estão, está esclarecido, No mesmo dia mesmo, depois saímos daqui, fomos sentar no restaurante que vocês viram, brindamos, e agora, façam-me o favor, usem outra pessoa aqui, a mim, vocês não vão conseguir, pelo menos a Neyma, comigo, usando a mim, ela não vai acreditar nisso, tinham que ver as mensagens que ela me escreveu, que ela até já estava à espera disso, que as pessoas me usassem para essas coisas, e ela sabe quem são essas pessoas, ok, que estão a querer criar isso, eu ainda pergunto a ela, amor, mas porquê que estão a usar a mim? Ela disse, porque é a minha nova colega, amor, porque já estamos juntas de novo, então as pessoas vão usar a ti, pior que andamos a postar fotos, vídeos juntas, é a mim que vão usar o que para dar credibilidade, e outra, houve ali uma falha, porque há quem está aí a falar, vou passar a buscar capulana, tenho capulana, vocês sabem que barba de capulana, nem tem noção, que situa é esse que vou buscar, vou passar, buscar uma capulana, para ter uma capulana eu, só isso, já é uma coisa, vocês perceberam, que a Barbie, capulana, Barbie ter capulana, amar a capulana, vocês sabem que isso, com a Barbie, não faz sentido, então só essa parte da pessoa, falhou, falhou ali mesmo, não, mas eu não sou de capulana, mesma capulana, não, não sou dessas coisas, passar tipo, ai amiga, vou passar a buscar uma capulana na tua casa, deixei na capulana, a sério eu, no falecimento, antes de uma sainha, eu fui, lembras do velar, como eu fui, do Zubank, a família do Malogrado, não, eu nunca nem vou, a minha família nem deixa que eu vá ao falecimento, porque eu tenho, sou muito emotiva, sou muito sensível, desde que a minha mãe faleceu, minha avó, tive um problema muito grave sobre isso, tive de escola acompanhar-me, então eles nem me deixam, mesmo os meus vizinhos sabem, os meus vizinhos, não me deixam ir, eu vou a casa, cumprimento, converso, ajudo, mas cemitérios, essas coisas eu não vou, ok, então, não preciso dessas coisas de capulana, então, já falharam aí mesmo, escrever capulana, Barbie, venho buscar, vou passar a buscar capulana, não sei lá, sinceramente, xixi, ok, vamos lá, começar a trazer aqui o que será o... E aí